No Rio de Janeiro, Gilberto Gil tomou posse como novo imortal da Academia Brasileira de Letras. A reportagem é de Rodrigo Viga. O cantor e compositor Gilberto Gil é o mais novo imortal da Academia Brasileira de Letras. A posse aconteceu nesta sexta-feira na sede da ABL, no centro da capital. Foi uma noite de gala especial que reuniu, além dos tradicionais imortais, escritores e literários, cantores, representantes do meio cultural, artistas e até políticos. O Salão Petit Trianon ficou lotado para a posse de Gilberto Gil. Com 79 anos de idade, ele passa a ser apenas o segundo negro na história da ABL a se tornar um imortal. Ele vai ocupar a cadeira de número 20 da Academia Brasileira de Letras. Vai suceder o acadêmico, advogado, escritor e jornalista Murilo Melo Filho. Gilberto Gil conversou com a Jovem Pan nesta sexta-feira e falou da emoção de ter se tornado o novo imortal na ABL aos 79 anos de idade. Esses rituais, esses marcos, essas datas marcantes, enfim, ajudam, balizam a vida da sociedade, né? Como imortal, o que você espera poder contribuir? Aqui, enquanto vivo o povo, imortal serei. Que não seja imortal, posto que chama, mas que seja infinito enquanto dure, já dizia o poeta Vinícius, né? Gilberto Gil foi eleito para a cadeira de número 20 no ano passado. Recentemente, quem tomou posse foi uma outra representante das artes. A atriz Fernanda Montenegro, que tomou posse recentemente, virou uma nova imortal da Academia Brasileira de Letras, estava na ABL nesta sexta-feira, prestigiando a posse do amigo, cantor e compositor Gilberto Gil. O escritor e literário Arnaldo Nisquier defendeu, em entrevista à Jovem Pan, que outros representantes de movimentos populares tenham cadenas, assentos na ABL, como Caetano Veloso e Chico Buarque. É um feito cultural, de primeira ordem. Gilberto Gil é autor de mais de 600 músicas brasileiras, populares. Então, um homem desses demorou muito a chegar à Academia, mas chegou. Quem sabe venha o Chico Buarque, quem sabe venha o Caetano Veloso. Eles merecem. A semana foi de emoções distintas aqui para os imortais da Academia Brasileira de Letras. Nesta sexta-feira, foi a posse do cantor e compositor Gilberto Gil, de 79 anos de idade. Mas no último domingo, uma das ícones e grandes representantes da ABL, a escritora Lígia Fagundes Teles, morreu em São Paulo, aos 98 anos de idade. Do Rio, Rodrigo Viga.